Você já percebeu que algumas coisas na vida tornam-se melhor enquanto dividimos? Imagine ser um cinema comendo uma pipoca sozinho. Agora imagine a mesma situação, você dividindo a pipoca com quem você gosta. Agora nem interessa mais qual é o filme, sabia dessa? Nem interessa mais qual é o filme. A dimensão engenharia também, ela está. Sabe o quanto é bom compartilhar os nossos momentos com quem a gente ama. Veja aí, ó. Por isso, ela está lançando o 3D Tower. Um condomínio perfeito, cheio de conforto e segurança. São três torres lindas, um apartamento de dois ou três quartos, sendo uma suíte para dividir o espaço, mas sem perder a privacidade. É a segurança de um condomínio fechado com duas vagas por apartamento. Para dividir os sorrisos, uma hora de lazer completa, com espaço para salão de festa, espaço para academia, piscina adulta, infantil, churrasqueira e muito mais. Além disso, a entrada é mega facilitada para também dividir o pagamento com a tranquilidade que você queria. Aproveite e compartilhe essa informação também com as outras pessoas, porque o que é bom tem que ser dividido com o que a gente gosta. Ligue 3252 1139 e vá até o estande da rua para realizar o coma 3D Tower. É a dimensão engenharia. Qualidade de vida nunca foi tão fácil. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Fé Sempre, né? Essa família bonita, comandada pela minha amiga Vera, né? Porque a Fé Sempre, vocês sabem, né? Ela está localizada na Rua Rio Branco e as provas do concurso de bolsa serão realizadas no dia 10 de dezembro. Inscrições são gratuitas. Os candidatos que obterem as 10 maiores notas da redação ganharão bolsa de estudo. O primeiro lugar ganhará uma bolsa 100%. Você vai ver os 100% aí, ó. As aulas de pós-graduação em docente ou em destino superior vão começar no dia 10. Parabéns a todas vocês que fazem a nossa Fé Sempre, né? E a média de mais provida do doutor Paulo Eduardo. Exame laboratoriais, mamografia, ultrassom, raio-x e consulta. 60, 30, 50, 70 e 20, ó. Lá na Rua das Hortas, próxima à Praça de Odoro. Sucesso total, né? A nossa querida e amada média de mais provida. Eu quero... É Brejo? O que que está falando? É Brejo? Raimundo Pinto de Brejo. Lá no Brejo! Fez trevo de Nossa Senhora da Conceição antes de chegar em... Antes de chegar em São Bernardo, né não? Em Santa Quitéria, né não? 21 de novembro, 8 de dezembro. Olha, tem um outro detalhe que eu quero dar pra vocês aqui. Na Complemento você encontra tudo o que procura. Decoração, utilidade doméstica, cama, mesa, banho, artigo, religioso. A moda aqui diz que chegou arrasando. Vá lá e comprove. Complemento Marcos Centro Tropical Shopping e São Francisco ao lado da Marcopal, né não? Sucesso total. Eu quero mandar um abraço também pro pessoal que tá ligado com a gente aí da Via Mundo, né? A Via Mundo que está conosco aqui. E traz estrangeiros para o Maranhão e leva maranhense para os Estados Unidos, para o Canadá. É um trabalho muito bonito do Marcelá. 3-2-3-5-0-0-3-6. É o trabalho da Via Mundo. Mandar um abraço também pro pessoal que tá ligado conosco aí do Lebaron, né? O Lebaron. Lebaron amanhã é sexta-feira, né? Mas todo dia é dia de 69, né? E essa suíte linda que é a MMA. Do Lebaron, né? MMA. Abraçar o pessoal da Majorasca, né? A Majorasca também. Que tá com promoções bonitas, a Majorasca, ó. A Majorasca diz sempre assim, ó. Nesse fim de ano, a Majorasca está com pacotes imperdíveis para a sua confraternização. Com valor a partir de R$ 38,00 por pessoa. Você poderá desfrutar de uma maravilhosa ilha de antepasto, risoto deliciosa, balasanha fabulosa. E é claro, os mais variados sabores de pizza, né? Uma delícia, né não? Agora, presta atenção. Hoje em dia, todo mundo faz tudo pelo celular. Não é verdade? Ouve música, vê vídeos, joga online, acessa o e-mail, redes sociais. Mas para isso tem que ter muita internet, não é? Internet é importante. Por isso, o Vivo Turbo tem uma novidade para você. Preste atenção, ó. Agora, além de 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que só a Vivo tem, agora seu pré-pago tem opções de até 1GB de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu. Vou repetir. 1GB por semana. Legal, né? Ah, e você ainda faz ligações delimitadas para qualquer celular vivo do Brasil. Você curtiu isso aí? Para curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Se você ainda não é cliente vivo, compre seu chip e aproveite. É muita internet para usar como quiser. Para saber mais, acesse agora. vivo.com.br barra. Vivo Turbo e aproveite.